Salve Andraders, Pedro Amino na área, eu assim como outros youtubers parceiros do ARK tivemos a oportunidade de fazer perguntas para o Thomas Wilson, Williamson que é o dono da Wardroom Studio e CEO, ele é o criador, a Wardroom Studio só uma curiosidade, foi criada em outubro de 2007, se você pesquisar tem umas coisas bem antigas dele, bem antigas mesmo, bem bacanas e é legal ver o estúdio pequeno se deslanchando com o ARK cara, muito bacana mesmo, achei isso muito legal, tem uma trajetória bem grande mais de 10 anos no mercado já beleza, então nós fizemos 5 perguntas, eu fiz 5, o Jojo fez 6, malandrinho conseguiu uma pergunta a mais, não deram nenhuma bônus para mim mas tá bom, tá bom, fazer o que? Faz parte o Jojo fez várias perguntas legais, eu vou ler todas elas aqui, as minhas e as deles ele já fez um vídeo com essas perguntas, talvez você já tenha visto mas calma, não sai daqui ainda, por quê? Porque eu traduzi as perguntas dos outros youtubers gringos mano, então os caras fizeram várias perguntas legais, várias perguntas bacanas foram bem interessantes as perguntas deles, até mais do que as minhas as perguntas que eu fiz aqui foram vocês que mandaram, eu fui lá na comunidade do YouTube e a gente trocou uma ideia lá, vocês fizeram várias perguntas, eu peguei acho que 4 de vocês e aí eu fiz mais uma e aí eu vou ler ela aqui, vamos ver o que vai acontecer muitos spoilers, muitas novidades sobre o Ark 2.0 e cara, tem muita coisa legal, até mesmo a quantidade de vida dos chefes cara, eles revelaram isso daí já equilíbrio de forças, dinos e muita coisa bacana, beleza? tamo junto, então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo começando aqui pela minha perguntinha será que a armadura tech vai ter as mesmas habilidades como no computadores cara, super salt, super soco, scanner e jetpack e a resposta é, a armadura terá um efeito, terá uma habilidade especial nos celulares que vai melhorar a velocidade e o dano, tá? essa habilidade pode ser super carregada com o elemento o elemento aí, pra quem não sabe, será o iri elemento aí que é o que vai fazer os itens tech, tá? decidimos ir contra alguma dessas habilidades no PC tanto pra economizar memória e pra evitar o equilíbrio o equilíbrio dentro do, e pra evitar problemas de equilíbrio dentro do jogo por exemplo, um cara aí já tem a armadura tech que já tá, já tá, né, fodão dentro do jogo, já é o top dos top e aí você tá ali ainda, você nem conseguiu fazer a dungeon ainda então o cara vai ter uma habilidade muito grande em cima de você então pra dar um equilíbrio aí dentro do arco mobile eles decidiram não pôr algumas dessas habilidades da armadura então, mais velocidade e menos dano de queda já é interessante tomara que tenha mais resistência a balas também, né que aí vai ficar legal pra fazer um raid haverá campo de força? não, não existe atualmente qualquer planos para incluir o item campo de força pra quem não sabe, pra quem vê arco de PC aí até mesmo os anfas lá tem o campo de força, que é um campo de força mesmo basicamente uma bola que envolve a sua base assim e protege ela até o campo de força ser quebrado será que o rover tech vai vir na próxima atualização? o rover não estará fazendo uma pareção com a atualização de junho pra quem não sabe, o rover, cara, é um carro dentro do arco é um carro tech aí eu não sei se ele atira, se ele pula, se ele, sei lá não sei o que ele faz exatamente mas foi uma pergunta de vocês até bom, não vai vir em junho mas pode ser que venha, né quando eles deixam assim aberto é porque pode ser que venha vocês vão, aí uma outra pergunta de vocês vocês vão adicionar o Criopod como a Pokébola pra quem não sabe, no arco de PC, cara tem agora a Pokébola na Pokébola você pode colocar o Dino dentro dela e aí você joga ela como se fosse uma Pokébola mesmo e o Dino aparece na sua frente, tá então é assim, ele entendeu que essa pergunta aqui eu acho que, eu não sei por que ele respondeu dessa forma, tá mas eu acho que ele entendeu outra coisa ele entendeu que eu tava falando sobre a criogenia que é o que vai vir na próxima atualização mas vamos ver a resposta dele nós estamos adicionando o narração de Temer que tá traduzido aqui, né na atualização de 2.0 esta é uma característica de implante especial que permitirá que você transfira imediatamente sua doma para um implante e a manterá segura o implante não terá nenhum limite de tempo para recuperar sua doma ela terá um custo super baixo de Amber para recuperar de volta então basicamente assim, ó vai ser quase igual a essa Pokébola só que um pouco diferente, né você vai ter ali o implante do Dino e aí você vai poder guardar o seu Dino dentro desse implante congelado, vamos dizer assim e aí não vai ter tempo para você ressuscitar ele você vai poder ressuscitar ele a hora que você quiser e pelo que eles falaram vai custar de 1 a 2 Ambers para você ressuscitar então não se sabe se vai ser necessário uma plataforma de reviver ou se você vai simplesmente poder fazer igual é no PC jogar, né sei lá ativar e o bicho vai nascer na sua frente ele vai descongelar na sua frente eu acho que vai ser preciso uma plataforma de reviver mas a gente vai ter que ver isso eu não sei se nas próximas perguntas vão responder isso eu acho que não, tá mas enfim é isso daí que vai vir para o Ark agora última pergunta minha será que vai haver um equilíbrio de dificuldade em fazer as masmorras isso foi uma pergunta que eu fiz mesmo, tá pensando pensando em quem joga no offline ou até mesmo online mas quer fazer a masmorra sozinho quanto mais jogadores que fizerem a dungeon maior a dificuldade ou não então isso aí vale para o nosso novo servidor lá, né que é o solo PVP se você quiser fazer a dungeon sozinho vamos descobrir agora e até para quem joga no offline também bom os quartos mobs e os chefes absolutamente eles terão uma escala com base no número de jogadores e a dificuldade então assim os quartos mobs esse quarto mob cara é como se fosse uma sabe aquela torre de bicho infinito que aí vem uma horda de bicho depois vem outra horda depois vem outra horda de bicho até você fazer aquele quarto acredito que esses quartos mobs são isso então tanto os quartos quanto os chefões serão com base no número de jogadores e a dificuldade do servidor então um único jogador será certamente uma experiência mais fácil do que em grupo então legal uma pergunta bem interessante que aí se você quiser fazer sozinho você vai conseguir será possível será mais fácil e em grupo também só que aí será um pouco mais difícil mais dinos mais dificuldade vamos agora para as perguntas do jojo umas perguntas bem legais também você tem planos para adicionar mods em arcmobile como na versão de pc cara é assim ó só para deixar bem claro aqui para vocês o arc cara ele não vai lançar coisas que não deem dinheiro por quê porque o arcmobile ele é grátis galera então ele só vai lançar coisas que vão dar lucro então não é assim tem umas perguntas aqui legais mas tem algumas que eu não gostei porque a resposta cara você já tem só que vocês insistem em perguntá-las vocês insistem em fazer as mesmas perguntas cara mesmo já estando respondidas meu deus do céu vai ter outro mapa vai cara mas não é agora vai ter otimização não não vai ter mais eu sei é triste é triste eu tô triste com isso tô mas se você gosta de ai que quer continuar jogando você tem que comprar e juntando a grandinha aí e comprar um aparelho melhor cara é triste não otimizar é mas é uma realidade o jogo é muito pesado tem muita coisa vai ter outro mapa vai mas não é agora eles vão explorar o The Island que é o mapa atual mil e um por cento um milhão por cento eles vão podindo que você nem imagina eles vão criar coisas que você nunca viu na sua vida por quê? porque eles querem explorar o mapa o máximo possível cara e eles podem fazer isso eles tem essa liberdade por quê? porque eles estão ganhando dinheiro demais mano meu Deus cara então vamos nas perguntas você tem planos de adicionar mods no ARC móvel como o de PC? enquanto não temos quaisquer planos para mods neste momento é importante notar que nós estamos trabalhando no ARC e introduzindo novos itens chefões e criaturas o tempo todo queremos um novo conteúdo para ser sempre fluido e para as coisas interessantes manter-se acontecendo dentro do jogo eu vou resumir isso aqui para você cara ele respondeu assim eu posso fazer o que eu quiser dentro do jogo então enquanto eu tiver essa liberdade eu não vou lançar nenhum mod porque nós não temos essa intenção de lançar mod já que eu posso colocar unicórnio grifo masmorra eu posso criar qualquer coisa que eu quiser da minha cabeça dodô gigante então vai ser isso próxima pergunta no Brasil a maioria dos jogadores tem celular de médio porte isso é verdade você já pensou em criar uma versão light do ARC móvel para telefones mais fracos vê só outra pergunta ARC light cara infelizmente vamos lá não isso não é algo que poderíamos considerar infelizmente a verdade é que estes jogadores raramente apoiam um jogo em compras ou fornecendo um feedback para nós para ajudar a tornar o jogo melhor é melhor para nós para continuar a melhorar a experiência para os jogadores que fazem isso para que possamos manter os acertos aqui e continuar desenvolvendo o jogo ou seja o que eles falaram eles falaram o seguinte é basicamente eles estão cagando desculpa a expressão desculpa se eu vou te ofender não é minha intenção mas eles estão cagando para quem tem celular de médio porte por que? porque o que ele falou aqui é palavra dele não é minha é dele infelizmente a verdade é que estes jogadores raramente apoiam o jogo com compras ou seja raramente essas pessoas compram algo dentro do jogo eu discordo discordo muito para mim eu discordo muito para mim todo mundo que joga Ark é um potencial comprador de Amber que é o que eles procuram aqui só que paralelamente eles estão dizendo que essas pessoas não se esforçam para fornecer um feedback para melhorar o jogo ou seja são os haters são pessoas que não conseguem jogar e basicamente vão lá e hateam o jogo ah o jogo é um lixo o jogo só trava então basicamente galera eu peço desculpas aí você que tem um celular de Medport você vai ter que fazer um upgrade urgente bom está nos seus planos adicionar novos mapas tipo Ragnarok ou qualquer outro mapa um dia um novo mapa pode vir não logo embora então é assim eu já respondi isso aqui lá na minha primeira pergunta cara eles vão pôr um novo mapa vão claro que vão obviamente que vão mas daqui muito tempo não é agora cara talvez daqui um ano talvez talvez quem sabe mas eles vão como eu já como eu disse eles vão explorar o máximo que eles puderem do The Island o máximo assim que você não faz ideia cara o absurdo do máximo podemos esperar um servidor localizado na América do Sul isso aqui é muito bom que diminuiria o ping se esse não estiver disponível com a Nitrado para os servidores não oficiais pelo menos deixe no saber não há uma nenhuma boa razão para não ter essa opção ou seja a Nitrado galera pra quem não sabe é a única empresa que hospeda o Arc Mobile tá o Arc de PC eu não sei como que funciona no Arc Mobile a Nitrado é a única empresa que hospeda o Arc eu já fiz vídeos alugando o servidor você pode conferir aí então é assim aqui ele não sabia que a Nitrado não tinha servidores na América do Sul e realmente não tem então cabe a nós que somos donos de servidores ir lá na Nitrado e pedir pra que eles tenham servidor na América do Sul vai resolver muito a questão do ping o jogo vai ficar muito melhor vocês podem contar comigo pra isso o Arc Mobile um dia vai ser compatível com algum emulador Android essa seria uma alternativa para aqueles que não tem celulares tão poderosos é assim na minha opinião se você não tem um celular tão bom o seu PC também não vai rodar se o seu celular não tá rodando um jogo que é feito pra celular então basicamente você não tem como catar esse jogo e pôr no PC cara ah mas o Pub roda ah mas não sei o que cara são jogos diferentes são outros jogos cara mas beleza vamos ver a resposta dele a emulação ficou para trás devido a exigência Vulkan vamos lá isso aqui já responderia a pergunta tá isso aqui o Vulkan pra quem não sabe é uma API desenvolvida para as GPUs dos smartphones basicamente é o seguinte aqui dentro do meu S9 tem um chip gráfico é como se fosse é uma placa de vídeo tem uma placa de vídeo aqui dentro e essa placa de vídeo é pra que o jogo se comunique com a placa de vídeo é usado o Vulkan o Vulkan é a API é a linguagem de programação que se comunica com a com a placa de vídeo e faz os jogos serem mais otimizados melhores ter renderização gráfica e tal no Windows por exemplo tem o DirectX então não não é o Vulkan é o DirectX é o OpenGL então é outra linguagem de programação não se batem por isso a emulação não funciona eu acredito que já existe um emulador que tem algum suporte para jogar o jogo embora você pode querer fazer algumas escavações então é assim ele está dizendo aqui que já tem isso aqui é interessante que já tem algum emulador que suporte o jogo mas é assim ele acha ele acredita e aqui ele fala você pode fazer algumas escavações então talvez já exista e nós não saibamos caramba se alguém souber comenta aí embaixo mas não é assim ah eu acho não não é certeza Pedro testei funcionou me manda print e a última pergunta do Jojo uma coisa que realmente sinto falta é o chat de voz isso aqui é legal vamos em breve ter essa opção devido a considerações de largura de banda não é não é imediatamente planejado aumentaria o lag e diminuiria o desempenho à medida que continuaremos a melhorar o jogo espero que essa largura de banda de rede e desempenho de algum momento para o chat de voz para ser uma opção ou seja largura de banda ou seja a frequência com que os dados são comunicados o ping iria aumentar muito o ping e diminuir o desempenho dos aparelhos imagina só aí explodir o celular mas espero que em breve a tecnologia melhore para que eles possam fazer isso bom essas foram as minhas perguntas e a do Jojo o vídeo vai ficar muito grande então eu não vou dar sequência aqui eu vou finalizar aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui começam as perguntas do da galera gringa mano haverá somente dinoseio nas masmorras tem cada pergunta fera tem cada pergunta maneira vai ficar para o próximo vídeo então já deixa o like se inscreve você é muito bem vindo a vir jogar nos meus servidores cara temos um pvx brutal clock é clock 24 horas temos um pvp 24 horas pvp é muito louco temos um pve para iniciantes se você é novo no jogo quer jogar online quer fazer amigos quer aprender como é que joga pve iniciantes br e temos agora o nosso novo servidor o pvp solo que é pvp somente de um cara é você contra todos os outros 41 players é um servidor com 42 slots cara que nós arrecadamos aqui e ficou muito massa tá aberto lá caso você queira patrocinar o canal você pode clicar no botão aí embaixo em seja membro você vai contribuir com 7,99 aqui para o canal e vai ganhar itens ascendente level 68 um grupo exclusivo no whatsapp comigo e muitas outras coisas legais também para você já começar bombadão aí no jogo e já começar a aprender esse jogo que é muito maneiro ai que é muito fera mesmo cara bom comenta aqui embaixo quais as suas opiniões sobre essas perguntas o que você acha o que você não acha o que você queria que viesse o que você acha que pode vir também e vamos em breve nas próximas perguntas já se inscreve aí para você não perder porque tem vídeo em breve sobre essas perguntas aqui que está muito maneira muito obrigado fiquem todos com Deus fui e aí e aí Se inscreva no canal.